Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer para vocês mais uma novidade aqui da Ot Curitiba. São essas peças infantis, uma marca nova que a gente traz para aumentar o nosso portfólio para atender os pequenos. O legal é que são umas peças que tem uma pegada feminina e também tem as astas, aquelas que não quebram, que são super resistentes e não vai dar nenhum problema ao seu filho e com muito conforto. Armações especiais para crianças como essas, super resistentes, leves, é aqui na Ot Curitiba. Além disso, contamos com um portfólio completo de lentes resistentes a risco, a manchas e a quebra. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico da Ot Curitiba. Estamos em dois endereços em Cascavel, no Rio Grande do Sul 928 e na Caçada do Brasil. Valeu, grande abraço.